Estou cansado Que lhe roubei E o futuro esperado Que não dê É impossível levar Um barco sem temporais E suportar a vida Como um momento além do cais Que passa ao largo Do nosso corpo Não quero ficar dando adeus As coisas passando eu quero É passar com elas eu quero E não deixar nada mais Do que as cinzas de um cigarro E a marca de um abraço No seu corpo Não Não sou eu Que vai ficar no porto Chorando não Lamentando O eterno Movimento Movimento Não sou eu Que vai ficar no porto Não sou eu Que vai ficar no porto Lamentando É impossível levar Um barco sem temporais E suportar a vida Como um momento além do cais Que passa ao largo Do nosso corpo Não quero ficar dando adeus As coisas passando eu quero É passar com elas eu quero E não deixar nada mais Do que as cinzas de um cigarro E a marca de um abraço Seu corpo não Não sou eu quem vai ficar No porto chorando não Lamentando O eterno Movimento Movimento dos barcos Movimento 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 Sorrindo-se Movimento dos barcos, movimento Movimento dos barcos, movimento Movimento dos barcos, movimento